Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. É, agora eu e o Marquinho estão indo lá na feira, agora são 8 horas da manhã e a gente vai lá na feira ver se acha a chave de roda e o macaco pra poder comprar pro carro, porque o carro está sem. Quando a gente comprou o carro, a gente não observou que não tinha vindo, né, essas coisas e depois que o Marquinho foi ver e a gente estava usando o do vizinho emprestado porque o carro dele está ruim. Agora que ele consertou o carro, ele pegou a chave e o macaco, então a gente vai ter que ir lá comprar um. A gente vai comprar lá na feira por ser mais barato, a gente vai comprar o usado mesmo porque o preço sai mais em conta e na feira sempre vende essas coisas na parte de cacareco, sempre tem essas coisas de peça de carro pra vender. E a gente vai levar vocês junto com a gente e agora nos vídeos vocês vão me ver muito com o cabelo assim meio que presa aqui, meio solta aqui, vocês sabem que eu estou em transição capilar, então eu estou evitando de ficar passando a chapinha no cabelo pra poder meus cachos ir voltando aos poucos. O meus cachos já está vindo aqui assim, ó, já está bastante parte com cachos e hoje estou amando aqui embaixo, está tudo cacheadinho, estou até querendo cortar uns três dedos de cabelo dessa parte que está lisa pra poder ajudar, né, no processo. Eu estou querendo até gravar um vídeo explicando pra vocês o que eu estou fazendo porque vocês estão deixando muitos comentários aqui também lá no Instagram perguntando o que eu estou fazendo na minha transição capilar, quais os produtos que eu estou usando, então estou querendo fazer um vídeo falando pra vocês como está sendo esse meu processo de transição capilar. É um pouquinho complicado, é difícil, mas a gente consegue, eu vou conseguir voltar com o meu cabelo todo com meus cachos, que eu estou com muita vontade de deixar meus cachos de novo e me libertar das químicas, da chapinha também. Então agora eu vou parar de falar pra gente poder ir lá na feira, senão vai ficar tarde. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Deixe seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que não é inscrito no canal, te convida a se inscrever pra acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também lá no Instagram, tem muita gente que é inscrito aqui no canal, mas não me segue lá no Instagram. Me segue lá, eu sempre estou dando spoilers de tudo que está acontecendo aqui em casa, então me segue também no Instagram e vamos pra mais um vídeo. Chegamos aqui na parte dos Cacarecos. E aí o Marquinhos vai já olhar aqui pra ver se acha. E tá cedo, a gente veio na feira cedo pra ver se tava vazio, mas olha como tá isso. Muito cheio. Tá um cigano. Espero que a gente ache. Marquinhos achou a chave e o macaco. A gente veio aqui no carro, colocar aqui no carro, porque é pesado pra não ficar andando na feira com isso. Porque a gente ainda vai comprar fruta. E quanto que tu pagou, Marquinhos? 35 nos dois. 35 nos dois. Não tá novo, mas dá pra quebrar o galho. Melhor do que... Tem que levantar o carro e tirar a roda. Melhor do que a gente ficar na rua com esse pneu furado, sem ter como trocar o pneu. Imagina, gente. Essa chave tem que ser acerta, porque aí já tem peia do meu pai. E não pega, né? E outras não funcionam. É. Então vamos deixar aqui no carro pra voltar lá pra comprar as frutas. Vai botar aqui não? Vou botar aqui. Ah, ele vai testar. Essa vai? Vou. Ah, então tá certo. Cheguei em casa, coloquei as frutas aqui em cima. Agora eu vou tirar aqui da sacola pra poder mostrar pra vocês o que a gente comprou lá na feira. Aí tirando da sacola é melhor pra mostrar que fica mais organizadinho. Tchau. Tchau. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou lá na feira. Comprei banana, couve-flor, brócolis, compramos salsa, tava bem baratinho, compramos bastante pro Marquis fazer aquele temperinho que ele fez. Já até acabou aquele outro que ele fez e é muito gostoso. Comprei coentro também, bastante coentro, ó. Pra deixar tudo batidinho no temperinho porque batidinho não estraga, né? Tô pensando em fazer uma quantidade maior e congelar. É melhor do que ficar fazendo toda semana. O Marquis quer ficar fazendo em 10 em 10 dias pra ficar fresquinho. Mas eu falei com ele que se a gente congelar também vai ficar fresquinho. Compramos maracujá, manga, pêssego, mamão, pimentão. Limão, alho. Comprei esse alho assim picadinho. Tava barato lá na feira, a gente comprou 1kg. Peguei 4 potinhos desse aqui de uva. Que aqui em casa todo mundo ama uva e essa daqui é aquelas uvas assim caroço. Ainda mais gostosa. E compramos pimenta de vários tipos. Eu não sei nem qual é o nome dessas pimentas porque o Marquinhos quer fazer uma garrafada de pimenta. A gente vai até fazer aqui pra mostrar pra vocês. Aí compramos essa daqui vermelha. Acho que essa é pimenta do reino, né? Não sei. O Marcos tá falando que é pimenta do reino. Eu nem sei. Acho que ele é do reino, não. Pimenta do reino é uma bolinha que eu vou falar aí. Essa aqui eu não sei qual é o nome, não. Aí aqui a gente pegou vários tipos de pimenta. A mulher falou que essa é marrom, mas chocolate. E essa aqui, pontudinha, é a biquinha. Aí a gente vai fazer a garrafada pra colocar aqui em cima da pia. Essa daqui é a tal da chocolate. Aí eu amo pimenta. Então foi essas coisas que a gente comprou lá na feira. Agora eu vou lavar tudo, higienizar tudo pra poder guardar. E pra poder fazer a garrafada também de pimenta. Terminei aqui de lavar as frutas. E, gente, que uvinha gostosa. Ela tá igual jabuticaba. Nossa, muito gostosa essa uva. Aí tô deixando aqui ela esporrer. Que as crianças já tá comendo. Nossa, muito gostosa, muito gostosa. E eu vou fazer também pé de galinha. Gente, eu amo pé de galinha. No nível máximo. Amo, gosto muito. E o Marquinho odeia pé de galinha. Ele não come nem amarrado. E eu faço ele bem temperadinho, né, Marquinho? Bem temperadinho. Com vários temperos. Mas o Marquinho não gosta. O Marquinho comprou... Quantos quilos? Comprou três quilos de pé de galinha pra mim. Vou sentar hoje aqui no chão. Vou comer só pé de galinha. E agora ele vai preparar a tal da garrafada que ele quer fazer. Ele nem come pimenta. Eu como. Eu gosto de pimenta. Mas ele quer fazer a garrafada só pra deixar de enfeite. Ele sempre quis comprar. Sempre vende lá na feira dos Paraíba. Ele sempre falava de comprar e nunca comprava. Ele dizia, agora eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer a minha garrafada. Aí ele vai mostrar aqui pra vocês como que ele vai fazer. Já lavei essas primeiras aqui que eu vou botar por baixo. E eu vou começar a cortar elas agora. Eu vou começar a cortar elas agora. Agora é bom você ter uma garrafa dessas assim de vidro transparente bem larga. E eu vou começar a colocar essas aqui vermelhas que eu já piquei por baixo. Agora eu já lavei essas aqui. Agora eu vou colocar a amarela. Pra quem gosta vai ficar bom. Quero ver você provar. Eu não. Agora eu vou colocar a parte amarela. E é bom colocar coloridinha que fica bonita a garrafa. Fica uma camada de cada cor. E a cor da pimenta é muito bonita. Já tá dando um charme já. Agora eu vou botar essas aqui também. Essa daqui que dizem que é a pior tal da pimenta e chocolate. Vou lavar elas aqui. O que é que eu vou fazer? Como eu não vou cortar elas. Eu vou tirar a tampinha pra quê? Pra entrar... Pra soltar o gosto, né? O gosto dela. Ó. Já é assim. Marquinhos, as invenções. Já nem vê o que bicho vai dar nesse. Ah, você tem que provar, Marquinhos. Tá fazendo, tem que provar. Ó, aberta. Botar umas gotinhas na sopa de ervilha. Hum, delícia. Aí eu não como. Acabei de colocar aqui. Olha. Como é que ficou a bomba de Hiroshima? Ficou bonito. Bem coloridinho. Ó a bomba. Peraí que eu tô comendo uma colherzinha depois disso. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um copo. Uma colher de sal. Como o sal vai ficar por cima se eu jogar ali, eu vou pegar o azeite de sal na cara. O azeite. Abro ele. Tá vendo que eu não vou botar na pimenta. Boto aqui. E misturo o sal. E completo. Nossa. A carga da bomba. A carga da bomba. A carga da bomba. A carga da bomba. E mistura o sal. A carga da bomba. agora o que eu vou fazer vou deixar aqui por 25 anos depois eu volto para provar agora é só colocar a tampa gente ficou bonito falei para o Marquinhos que também tem como pegar um barbante e amarrar aqui na tampa porque na feira vende com um barbante na tampa Marquinhos lavou a garrafa porque estava cheio de azeite colocou aqui a tampa olha gente ficou lindo ficou muito bonita aonde que vai colocar fica bonito ali perto do fogão né bem longe da minha comida aonde cadê ah não ali não ficou bonito não tu achou que ficou bonito ali eu chego ficou bonito sim a Emily a Emily já veio mudar eu também acho que vai ficar mais bonito aí isso ficou bonito aqui ó olha gente ficou bonito em garrafada de pimenta do Marquinhos agora eu tô dando uma arrumada aqui na casa tá uma bagunça e ontem a gente mexeu com obra então a porta fica aberta então entra muita poeira Evelyn tirou pó ontem aqui do móvel e olha como que tá olha isso a poeira que entra ainda mais que a gente vira é cimento né aqui na frente e ontem tava ventando muito então entra toda a poeira da obra e fica tudo muito poeirado então eu vou tirar pó aqui vou tirar pó aqui da bancada também ó tô cheio de poeira Marquinho tá ali limpando o chão da cozinha e a gente vai ver se hoje ainda dá tempo do Marquinho ajeitar esse nicho aqui ó como não colocou aí do armário aqui embaixo da pia a gente vai aproveitar pra poder fazer o acabamento mas o Marquinho falou que não vai dar pra colocar o piso do lado de cá né vida porque ele já tá na medida tinha que deixar um centímetro e meio então já está na medida então não vai ter como colocar o piso porque o piso é grosso ainda vai pegar a massa então a gente vai passar massa corrida pra poder dar o acabamento e não ficar assim feio né então vamos continuar aqui limpando aqui a casa as crianças estão arrumando o quarto e eu e Marquinho ficamos aqui com a sala e com a cozinha e aí 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 Pronto, móvel limpo, passei um paninho também na televisão e ali nos quadrinhos também, que é a parte branca e chega que tava cinza, de tanta poeira. Aí eu vou colocar esse ventilador lá pra fora pra limpar ele. Aí já tá tudo limpinho aqui, já passei o móvel uma vez no chão, mas eu vou passar de novo com desinfetante. Agora eu vou passar o pano aqui na bancada. E o marquinho terminou de varrer aqui a cozinha, varreu aqui o corredor e vai passar o mope aqui na cozinha. We could disappear into this atmosphere where this water's clear, yeah. No one had to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a science. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Here with me. Here with me. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a science. So lost here, lost forever. I love being stuck here with you. Marquinhos terminou de passar o mope aqui já. E eu e o marquinhos tá doido pra dar uma faxina nessa cozinha. Porque, nossa, tá precisando tacar uma água nessas paredes. Mas a gente vai esperar o Renan vir terminar, né? De colocar as coisas de vidro. Então, ele vai vir amanhã colocar aqui o armário. E a gente vai dar uma faxinona, vai lavar aqui. Vai dar uma faxina boa na cozinha, porque tá precisando. E, Marquinhos, a gente deu mole. A gente tinha que ter feito primeiro ali o negócio, a massa, pra depois limpar a cozinha. A gente limpou a cozinha. E o Marquinhos vai mexer com o negócio de massa aqui. Vai sujar tudo de novo. A obra é assim, é limpar pra sujar. Agora, eu vou tirar a pó aqui da bancada e das banquetas. E aí Eyes on the door You've got them trained I know what you're thinking What's it gonna take? Have another deep breath Think before you say Think before you say Think before you say I'll play the fool You sit and wait Awkward conversation When's it gonna change? How has you dated? What else can I say? What else can I say? How else can I say? You're tumbling around in my head Can't think through all the words I never said My way to cover up the feelings Let it end It end It end It end Marquinhos vai começar Já passar a massa ali E o Marquinhos tá doido pra usar esse forno Ontem ele queria fazer frangassado no forno Eu falei O forno não tá nem pronto Nem terminou o negócio ali da pia Você já quer fazer frangassado no forno Doido pra usar o forno Aí eu falei pra ele que quando terminar aquele negócio da pia A gente faz um jantar especial Testando o forno pra ver se realmente ele é bom Porque todo mundo tá falando muito bem desse forno Que ele é muito bom Então vai começar a passar Eu falei pra ele tirar o forno Ele falou que vai deixar ali mesmo Que não vai sujar não Que vai vir com a espátula devagarzinho E eu vou ir editar o vídeo E as meninas vão fazer o almoço 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 vlog por aqui, agora eu vou almoçar, estava ali terminando de editar o vídeo, e espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho do nosso dia a dia se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram tá passando aqui pra vocês, então é isso gente, tchau, tchau beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo